A Cleva Music apresenta, Austin e Uniqua Formado em 2004, a dupla Austin e Uniqua participou os shows e também de vez, tudo que possamos crer Acima de tudo, devemos sempre lembrar, portanto é a sua vida Pela primeira vez, gravou o seu primeiro trabalho musical, e assim, tudo é possível Como a temos que gravar os álbuns ao vivo e do estúdio, em 2010, cantou a música E.M.A. Cowboy, no Chovezinho Árvore Pela segunda vez, assinou o contrato com a gravadora Cleva Music, lançou o CD e DVDs Pro Luzi, gravado na Praça da Estação, em Belo Horizonte Seu próximo CD e DVD, Ao Vivo de Deus, que traz a sua história com suas canções em inglês, O Que Haja Devemos Sempre Cantar E ainda assim, há muitas canções pra você ouvir a sua história Por isso, além de lindas emoções, que tem festa pra você cantar Austin e Uniqua, artista exclusivo, Cleva Music Austin e Uniqua